Depois de dois meses de competição, chegou ao fim, nesse domingo, a Supercopa SAF de futebol. E em um jogo equilibrado, o time de Unidos do Alto conquistou o título, vencendo o São Lourenço. Em maio, dez times começaram a disputa de um dos principais campeonatos de futebol amador do município, a quinta edição da Supercopa SAF. E depois de rodar por vários campos dos mais diversos bairros da cidade, a decisão inédita do campeonato foi realizada neste domingo, no estádio Márcio Branco, em Estuqui, onde o time do Unidos do Alto conquistou o título vencendo a equipe do São Lourenço por 1 a 0, com um gol do atacante William Catata. O mais importante não foi o gol, o importante é que a gente venceu, nosso time foi bem, acho que todos estão de parabéns, a comissão técnica, todo mundo, acho que o Alto mereceu esse título indiscutivelmente. Segundo o técnico Nelsinho, o time dele não era o favorito. Tem palavra, e um time desse aí, que a gente forma na amizade, a gente chega e é campeão, que a gente não era o favorito, o favorito eram os caras e a gente ficava de fora, mas era o quarto favorito, então o quarto favorito chegou e é campeão. É muito importante agradecer ao Papai do Céu, que o Papai do Céu continua abençoando essa rapaziada nossa, mais um título para a Olaria. Para o empresário e organizador Márcio Branco, o campeonato foi um sucesso. Ah gente, eu fiquei assim, estou muito orgulhoso de saber agora da, não do resultado, é que terminou muito bem, mais uma vez conseguimos fazer a Copa Sábado de Futebol Amador, é assim, com um grande estilo. Estamos no final agora, vamos dar a premiação, e foi aquele evento bonito, maravilhoso, inclusive com clubes diferentes na final. Então eu fico assim, muito orgulhoso de saber que a organização foi perfeita, e mais importante, a cobertura de vocês aqui junto com a gente, eu como um dos organizadores, patrocinadores, fico satisfeito com a Prefeitura Municipal de Nova Reburgo, junto com a nossa organização. Então eu fico muito contente estarmos todos juntos e saber que foi um evento maravilhoso. O evento também contou com a presença de diversos empresários e autoridades que contribuíram para a realização do campeonato. É uma maravilha, eu acho que o esporte é um grande legado que a gente pode deixar para as nossas crianças, para a adolescência, para os jovens, para os adultos. Eu acho que a Supercopa Sábado é um evento que valoriza muito Friburgo, valoriza muito a galera da região, e esporte é maravilha, eu acho que a Estação Saúde, como é apaixonado pela vida, eu acho que esporte é vida, eu acho que esporte é uma grande forma que a gente pode valorizar na sociedade, valorizar isso. A gente vê o nosso país vivendo uma dificuldade tão grande, eu acho que quem acredita no esporte, quem valoriza o esporte, valoriza muito a vida. Foi uma disputa bonita aqui no futebol, o Alto merecidamente ganhou, porque jogou melhor, é importante você ver aqui a população participando, a imprensa aqui dando cobertura, é isso aí, esporte é saúde, é vida, é alegria, e você está vendo a alegria de todo mundo, até quem perdeu está feliz. Então parabéns aí ao time do Alto, aos organizadores, ao patrocinador, o Márcio da SAF aí com a prefeitura, nós, no momento que era prefeito, nós apoiamos muito esse esporte, e eu vejo que continua esse trabalho, isso é muito bacana, parabenizar o Márcio, que é um empresário que acredita, que investe, e isso é muito bom para Nova Friburgo, é muito bom para o esporte amador, e vamos torcer que para o ano continue com essa mesma garra, trazendo alegria para a nossa população. E parabenizo o Márcio por esse espaço, parabenizo a todos aqui presentes, e eu acho que é um dever nosso, para a Miss Supermercado, para cuidar presente, porque se todos nós fizermos um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, nós vamos acabar com essa metade de desgraça que o país tem, e nós temos o hábito de divulgar desgraça, miséria, briga, confusão, temos que mudar, nós temos que ir para a televisão, falar de coisas boas, mostrar o que vocês fazem, a TVC faz isso muito bem, mostrar coisas boas, mostrar as pessoas alegres, as pessoas cantando, as pessoas da ação, e comemorando. O campeonato também foi organizado pela Liga Nova Friburgo de Desportos. A Liga Nova Friburgo de Desportos é uma liga recém-formada, tem dois anos de formação, da qual eu faço parte da diretoria, junto com o Luciano Faria, com o Rodrigo Miranda, e a gente vem se empenhando em tentar resgatar a categoria de base, o futebol amador, a gente vem fazendo várias atividades durante o ano, já fizemos o campeonato sub-15, o campeonato municipal sub-17, estamos promovendo agora o sub-11 e o sub-13, participamos do campeonato estadual entre ligas, e temos ainda o projeto de fazer o sub-20 e um torneio, ou alguma atividade, o futebol feminino esse ano ainda. E a Liga, acho que também dá a chancela aqui para a Copa SAF também, que é o principal porque a gente tem a chancela da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente está se empenhando para tentar fazer mesmo, que a gente ainda não tem nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de subvenção, mas a gente vem se empenhando junto com o apoio dos clubes para tentar fazer isso aí. E logo após o apito final, o time do Alto de Olaria se reuniu e o Capitão Café falou que muitos teriam que engolir esse título. Botamos o pé, ganho, todo mundo, todo mundo. Agora, nego, tem que engolir a gente. Tem que engolir. É, tem que me engolir porque eu deixei de assinar num time, para eu assinar num time de amigos que ninguém acreditava no início e hoje o time se sagra campeão. Então esse título é inédito e tem que me engolir que é meu terceiro título. Café, campeão! Café, campeão!